Música Nessa edição do Jornal do Univates, Seminário de Saúde aborda ações em situação de emergência. Confira um quiosque fechado que pode ser aproveitado mesmo em dias frios. Curso de História da Univates organiza viagem de estudos para o Egito. A LAF apresenta a Taça da Liga Sul em solenidade na Prefeitura de Lajeado. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal do Univates está no ar. Boa noite. Boa noite. Os servidores do Fórum de Lajeado paralisaram os serviços nessa quarta-feira. Alguns funcionários ficaram em frente ao Fórum para distribuir panfletos à população com o objetivo de explicar o motivo do movimento. Foram mantidos 30% dos serviços atendendo à lei. Entre as reivindicações estão recuperação de perdas salariais, avaliadas em mais de 54%, provimento de 1.666 cargos vagos, remuneração para plantões e fim do assédio moral. A classe também demonstra insatisfação com o auxílio moradia concedido a juízes e desembargadores. O benefício é de R$ 4.377 mensais, enquanto o salário médio de um inscrevente é de R$ 2.850. A Univates cediu hoje o seminário Integração e Capacitação dos Serviços de Saúde do Vale do Taquari, com ênfase nos serviços de atendimento pré-hospitalar fixo imóvel. O evento foi promovido pelo SAMU e a Secretaria de Saúde de Lajeado, participação de estudantes e profissionais da área. Entre os temas abordados, a relação entre os serviços prestados pelo SAMU, Unidade de Pronto Atendimento, a UPA de Lajeado e o Hospital Bruno Born. Passamos por algumas dificuldades logo no início do SAMU, até por desconhecimento do que deveria ser encaminhado para o hospital ou não. O regulador do SAMU também fica em Porto Alegre, não fica aqui, desconhecia a nossa realidade. Mas com o tempo isso aí foi melhorando. Agora temos uma relação muito boa, está sendo encaminhado os casos que realmente necessitam, até pelo advento há pouco tempo da abertura da UPA. Segundo o coordenador de emergência do Hospital Bruno Born, o trabalho conjunto entre diferentes entidades traz benefícios para a população, mais agilidade nos atendimentos e melhor direcionamento de cada paciente. Apresenta uma melhor qualidade no atendimento do paciente. Para nós, em relação ao paciente grave, que a nossa função é atender o paciente grave, em risco de vida, algumas vezes somos criticados, mas então tem que estar morrendo para ir para o hospital. Essa é uma pergunta que fazem bastante, até como acusação. E infelizmente, infelizmente, a resposta é essa. O paciente tem que estar mal para ir para o hospital. O hospital não é um local para consulta, check-up, essa parte, a emergência do hospital. Com isso, a comunidade ganha em matéria de qualidade de atendimento, não só lá na emergência, mas também na UPA, que daí são os pacientes menos graves, e nas unidades básicas de saúde, na estratégia de saúde da família, que também os pacientes que realmente precisam ficar lá vão ser melhor atendidos nas suas comunidades. Além de palestras, o evento serve como espaço para debate, oportunidade para que os profissionais possam se especializar e trocar experiências. Quanto mais aprendizado, quanto mais conhecimento, quanto mais troca de informações e conhecimento nós tivermos em relação aos serviços que existem na comunidade, como o paciente deve ser tratado, isso vai repercutir no melhor atendimento para a comunidade toda. Terminal eletrônico de autoatendimento do Departamento Estadual de Trânsito permite a consulta de veículos. Os tótens estão instalados na rodoviária e no saguão da Prefeitura de Lajeado. No terminal, qualquer pessoa pode buscar dados sobre veículos, basta o código RENAVAN. As informações requisitadas ainda podem ser impressas. E a seguir, confira um modelo de quiosque fechado. Construção pode ser utilizada o ano todo. Nós já voltamos. Em torno de 150 projetos de municípios do Estado disputaram dos mais importantes prêmios de gestão do Rio Grande do Sul. Neste ano, a ênfase foi à mobilidade urbana e rural. O grande vencedor foi a Prefeitura de Teutônia, com o projeto de interligação dos bairros e atividades de educação no trânsito. Lajeado recebeu o certificado de reconhecimento pelo projeto Juventude em Ação, desenvolvido através da Secretaria de Educação. Estrela foi certificada com o projeto Esporte e Lazer, Transformação e Formação, consolidando uma política pública. Já o município de Arroio do Meio foi premiado com o projeto Caminhos da Forqueta. A revitalização do Centro Histórico de Lajeado passa por um acordo entre Prefeitura e Ministério Público para viabilizar construções e reformas nas proximidades do rio Taquari. Atualmente, as obras são proibidas em parte da área, em função de lei que impede construções em 100 metros a partir da margem dos rios, consideradas áreas de preservação permanente. Na reunião desta terça-feira, do Comitê Gestor do Plano de Revitalização do Centro Histórico, foi abordado estudo elaborado pelo município para permitir a realização dos serviços. O estudo foi encaminhado ao Ministério Público. A aplicação depende da assinatura de um termo de ajustamento de conduta entre Prefeitura e Ministério Público, autorização do Departamento de Florestas e Áreas Protegidas e da realização de audiência pública. Quiosques são ambientes de lazer feitos no jardim, na maioria das vezes próximos da piscina e mais utilizados durante o verão. Mas nossa equipe encontrou um projeto diferente. Ambiente fechado, com vidros para usar durante o ano todo. Materiais como palha e madeira de demolição dão ao local aspectos únicos. Além do tradicional espaço gourmet, local para jogos, assistir filmes e ainda cantinho para as crianças brincarem. O quiosque tinha essa função, complementar o espaço de lazer, pátio e piscina, além de abrigo. Antes ele não era fechado e mesmo assim já era utilizado. Mas para poder aproveitar em dias frios, o proprietário optou em fechar com vidros. Assim não impede a integração com o ar externo. O cliente resolveu, num segundo momento, fechá-lo para que a fruição desse espaço fosse integral, né? Em qualquer época do ano, em qualquer momento e em qualquer situação, né? Permitindo a noite, ou com chuva, ou sem chuva, né? E a integração com a casa também foi favorecida com a criação de um pergolado e uma passada seca, né? Sobre o Lago das Carpas. Então ele permite que a pessoa, na eventualidade de qualquer apoio que tenha que buscar na casa, possa fazer isso, né? Com tranquilidade, sem ter que correr, mesmo na chuva, mesmo em situações de clima adverso. É um espaço gourmet, uma boa cozinha, né? Uma segunda cozinha da residência, que dá bastante autonomia para o quiosque, né? Para fazer umas festas, às vezes, distintas. A parte da família fica e permanece na casa e alguns amigos estão lá no quiosque. Ele tem também uma área de jogos, né? Com apoio, uma sinuca, uma área boa de refeições, de congregar os amigos na hora da refeição. Tem uma área de TV, assistir um jogo para participar, né? Para ver um musical, alguma coisa assim. E no mezanino, que também é um espaço especial no quiosque, ele está destinado ao uso das crianças. Então, tem um espaço kids, que elas também, participando dessas festas, podem não ficar discriminadas, mas também um espaço pensado para elas. Mesmo fechado, o quiosque tem grande relação com o ambiente externo. O paisagismo foi um projeto bem rico e complementado, né? Assim, de forma interdisciplinar, né? Uma paisagista, junto com o meu trabalho, viemos aqui e dispusemos, então, a forma, a piscina, o lago, as coisas e as plantas, de forma que se pudesse, praticamente de qualquer espaço do quiosque, né? Com o fechamento de vidro, não teve um isolamento disso. Ele quis, na verdade, trazer esse verde, né? Continuar com essa relação forte do verde com o interior, né? Então, sem ter uma limitação, sem ter um obstáculo que pudesse atrapalhar essa vivência, né? Essa fruição do verde. Agora, a previsão do tempo. A frente fria que se encontra sobre o estado deixou o tempo instável nesta tarde, com muitas nuvens e chuva em alguns momentos. Devido à nebulosidade e à umidade que se encontram na região, as temperaturas não passaram dos 25 graus. Amanhã, essa frente fria deve deixar o estado, mas não se descartam bancadas de chuva pela manhã. O tempo apresenta melhor ao longo do dia e, na sexta-feira, no fim de semana, o sol predomina no Vale do Itacoari. Veja agora as temperaturas para amanhã aqui na região. O Jornal do Univates volta depois do intervalo. O Ministério da Educação divulgou na manhã desta quarta-feira o gabarito oficial da edição de 2014 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Segundo o Ministério da Educação, as notas do Enem 2014 devem ser divulgadas em janeiro de 2015. O Enem foi realizado sábado e domingo e bateu recorde este ano com a participação de cerca de 6 milhões e 200 mil candidatos, segundo dados divulgados pelo próprio MEC. Os gabaritos podem ser conferidos no site inep.enem.gov.br. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, realiza neste domingo o 15º Exame de Ordem Unificado. A prova objetiva será aplicada da 1 às 6 da tarde e é composta por 80 questões de múltipla escolha. A aprovação é requisito necessário para inscrição nos quadros da OAB como advogado. A prova será aplicada em 18 municípios gaúchos. O Egito possui uma das histórias mais antigas entre os estados modernos, habitado desde o ano 10 mil antes de Cristo, civilização responsável pela construção de monumentos famosos, como as pirâmides de Gizé e a Grande Esfinge. E é para lá que estudantes da Univates vão. O curso de História promove viagem de estudos para o país africano no início de 2015. Todos os anos o curso de História da Univates organiza viagem de estudos, mas essa é a primeira vez que o Egito é escolhido como destino. Era uma solicitação que os alunos vinham fazendo ao longo do curso, principalmente quando se estuda o Egito Antigo. O Egito é um local que fascina o mundo desde a época da Antiguidade, desde a época dos faraós. E continua fascinando o mundo até hoje pelos monumentos, pelas pirâmides e por tudo que o Egito Antigo construiu em termos de arquitetura. Entre os pontos turísticos da viagem, museus, pirâmides e templos, todos de relevância histórica e cultural. A viagem inicia na cidade do Cairo, com visita ao museu do Cairo, a visita às grandes pirâmides, que ficam próximas à cidade do Cairo. Após, nós faremos uma série de visitas, mas navegando pelo Nilo, então, em direção ao sul, e parando nos lugares históricos, como o templo de Abu Simbel, a cidade de Tebas, o templo de Ramsés, até a barragem de Açoã e o lago de Açoã. Experiência para conhecer de perto o que é estudado dentro da sala de aula. A civilização egípcia é um dos principais conteúdos do curso de História. A viagem, o estar lá, é um aprendizado que a gente nunca vai obter nos livros e nem na sala de aula. É uma aprendizagem muito maior, que não se esquece mais, que se tem uma ideia real do que foi, ou do que é ainda, o Egito. Isso serve para qualquer local que a gente visite. Estar lá é completamente diferente de ver imagens, de ler descrições. Não tem como comparar. Vão ser 12 dias de viagem. O grupo é formado por estudantes, professores e egressos do curso de História. Eles embarcam no dia 10 de janeiro. O valor do pacote é de 4.660 dólares. Mais informações com a coordenação do curso. E a seguir a gente fala de esporte. Taça da Liga Sul conquistada pela LAF e apresentada em solenidade. No período de 17 a 21 de novembro, estarão abertas as inscrições para a contratação emergencial em estrela. Os cargos são para professor de educação infantil, anos iniciais, língua portuguesa, matemática, língua inglesa, história, geografia, educação física, ciências, informática, música e artes. E para os cargos de servente e monitor da educação infantil, a fim de atuar na rede municipal de ensino no ano letivo de 2015, cadastro reserva. As inscrições podem ser feitas na Secretaria de Educação. O consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas e a Univates realizam nos dias 22 e 23 desse mês o primeiro evento esportivo de integração entre as universidades que integram o consórcio. O troféu Univates Comung inaugura o Estádio Olímpico da Univates e vai contar com a participação de cinco instituições, entre elas Univates, Unicinos, Fevale, IPA e Unilassale. Os times de futebol integram funcionários, alunos e professores das instituições. Com início previsto para as 9 horas da manhã do dia 22, o torneio vai ter jogos durante o dia e almoço e janta de integração entre os participantes. Às 4 da tarde será realizada a cerimônia oficial de inauguração. As finais do torneio vão ser no dia 23. No último final de semana, a LAF conquistou pela primeira vez a Liga Sul de Futsal. A competição foi na cidade de Maringá, no Paraná, e garantiu vaga na Superliga de 2015. A Prefeitura de Lajado é um dos apoiadores do time do técnico Giba. Hoje pela manhã, atletas, treinador e comissão técnica da LAF estiveram no gabinete do prefeito para mostrar o troféu de campeão da Liga Sul de Futsal. Clima de euforia pela conquista inédita. Mas agora o foco volta para a quadra. No próximo sábado, acontece a primeira partida da fase semifinal do estadual Série Ouro, o adversário Atlântico. Nessa temporada, os times se enfrentaram duas vezes. Um empate em Lajado e vitória do Atlântico em Erechim. Foram dois confrontos na primeira fase, onde não era mata-mata, então era totalmente diferente. E agora não. Por se tratar de mata-mata, então a gente tem que procurar minimizar os erros para que a gente consiga ter uma partida equilibrada e começar a sonhar com uma vitória. A gente sabe que eles têm um jogo de pivô muito forte, onde a referência do Keké e do Poleto é fundamental para que o jogo deles entre. Então a gente vai procurar minimizar ou dificultar essa bola, essa entrada de bola no jogo de pivô, para que aí sim a gente consiga explorar um pouco mais o nosso contra-ataque e que a gente tenha sucesso nessa partida. O primeiro jogo em Lajado. Expectativa de ginásio lotado. A torcada é importantíssima. Como eu falei, a nossa torcida é forte. O nosso time dentro de casa vem conquistando as vitórias. Tivemos só um tropeço em toda a temporada. Então nós temos que confirmar isso. Entrar focado, como eu falei, atrás dessa vitória, que nos daria uma vantagem de um empate lá em Erechim. Além da torcida, o título na Liga Sul deve dar ânimo para a LAF. Nossa confiança cresceu, mas ainda acreditamos mais no nosso trabalho. Não que nós não acreditaríamos, mas acreditamos mais com a vitória. Só que agora é trocar totalmente o foco. É outra competição. O que tinha que comemorar, nós já comemoramos. Agora é gauchão. Outra disputa de título, né? Que nos dá a vaga à grande final. É um sonho da gente, então, é trocar o foco e se entregar para esse jogo de sábado. O jogo é no Complexo Esportivo da Univates. A partida começa às 8h15 da noite. O Jornal da Univates de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã à noite a partir das 6h30. Tenha uma boa noite. Obrigado pela sua companhia e tenha uma boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri